E favelas do Rio de Janeiro se mobilizam para combater o contágio do Covid-19 nas comunidades. Nas redes sociais do Observatório de Favelas, diversas postagens alertam aos moradores das comunidades do Rio de Janeiro como devem se prevenir contra o contágio do novo coronavírus. Diversos áudios produzidos pela ONG estão sendo disparados em grupos de WhatsApp com informações importantes para conscientizar as pessoas. Se liga na musiquinha, janela aberta ok, ar desligado ok, ventilador ok, abre a casa toda que o coronavírus não tem vez, alô morador, alô moradora, aqui quem fala é Tiago de Red, ok. O áudio é de Tiago de Paula, do Observatório de Favelas. A gente tem sempre o contato com algum especialista para poder trazer o máximo de informações para a gente para que a gente possa disseminar e levar essa comunicação para o nosso público. O uso do álcool gel, um dos itens recomendados para a higienização, é um desafio nas comunidades. Por isso, o Tiago conta que um dos objetivos é desmistificar a relação entre o uso do produto e a lavagem das mãos. A gente sabe que se a gente tem a lavagem das mãos diariamente e de duas em duas horas, ou num fluxo muito contínuo, a gente não tem a necessidade de passar o álcool gel. O álcool gel, ele é justamente para quando você vai na rua, não tem a possibilidade de ter essa higienização na mão, você faz a utilização desse álcool gel. E muitas pessoas em nossos territórios estavam pensando que esse é um método muito eficaz junto com a lavagem das mãos, quando na verdade não é. Aruam Braga, também do Observatório, ressalta que as orientações precisam levar em conta a situação individual de cada cidadão. A condição histórica das favelas é a negação de direitos e de políticas públicas nesses territórios. Isso não será diferente no cenário atual. A gente precisa levar em considerações as desigualdades sociais e as dinâmicas de vida de cada um dos grupos, especialmente os mais vulnerabilizados. E grandes estratégias vêm surgindo nesse movimento. Grupos, organizações e movimentos de favela já vêm se organizando coletivamente para passar as orientações e pressionar o poder público, o setor privado, para que atuem de forma mais significativa para o controle da epidemia. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.